Hello, baby! Estou aqui na B Casa e já estou no estande do Caderno Inteligente e foca só no tamanho desse caderno. Eles colocaram aqui o modelo Panda Lu, que é em parceria com a Luluca. E agora vamos entrar no estande para conferir tudo de pertinho. E agora eu estou aqui com a Bia, que é a melhor vendedora do Caderno Inteligente. E tem lançamento da coleção Glitter, que são essas duas cores de capa. Tem a Ocean, que é azul. Olha só o brilho dessa capa. E tem essa daqui, que é a Colorful, que é um furta-cor e eu achei simplesmente lindíssima. São duas opções de tamanho, o grande e o A5. E ainda falando em lançamento, olha só essas quatro cores novinhas do Stripping Gold. Tem vermelho, pink, cinza e azul claro. E olha só como fica super fashionista. E você carrega o seu caderno juntinho com você para onde quiser. Para a escola, para a faculdade, para o trabalho e até para aquele passeio. Nessa parte aqui do estande tem todos os modelos do Caderno Inteligente. E aqui foi a coleção novinha que eu acabei de mostrar a vocês. E eles montaram aqui uma composição do caderno já com Stripping Gold. E esse estojo aqui também é lançamento. É um estojo cristal e são as cores novinhas já combinando com tudo. Esse painel aqui é todo de planner e parcerias. Já no de cá são todas as opções de refis e vocês sabem que eles arrasam na quantidade de opção. A vantagem do Caderno Inteligente é que ele é um caderno exclusivo, sustentável e você pode personalizar do seu jeitinho. Escolhi o modelo Agatha no tamanho grande para mostrar de pertinho para vocês. E lembrando que ele vem com capa dura e é um produto totalmente artesanal. Então a capa dele é costurada. Ele vem com bolsa plástica para guardar documento, uma folha cheinha de adesivos e quatro divisórias que dá para reposicionar e organizar de acordo com a rotina. Coloquei aqui alguns acessórios como régua, marca página e olha só, até espelhinho. Todas as folhas são reposicionáveis e você pode encaixar também refis coloridos que fica super lindo. Aqui escolhi vários acessórios que dá para personalizar e a possibilidade do Caderno Inteligente é você colocar mais folhas no caderno. Para isso basta trocar o tamanho do disco. E esse foi o turno no estande do Caderno Inteligente. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.